Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMD Faster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o controle arcade Genesis, do Italo. O Italo tinha entrado em contato comigo pelo WhatsApp e previamente eu tinha escolhido o tema do The King of Fight pra fazer um controle pra ele. E aí ele finalizou a compra pelo Mercado Livre e aqui eu vou mostrar o controle dele funcionando. Só que eu vou mostrar no Injances. Eu tô prendendo pra ver esse jogo aí. Bom, aqui é a demonstração rápida mesmo, só pra mostrar o controle funcionando antes de enviar pra ele. Vou embalar agora, agradeço o Italo pela compra aí. Esse controle é do modelo de placa ligueis, ou seja, preciso do all-shock ligado junto pra tá funcionando. Mas tem uma relação de jogos aí que funciona perfeitamente, sem nenhum delay, sem nenhum problema. Fico por aqui, aquele abraço, valeu!